Amigos do Porta JC, 24 horas, boa tarde, está entrando no ar o seu programa JC Esporte com Carlos Irão, expoente da comunicação esportiva. É com você, meu amigo Carlos, boa tarde. Boa tarde, JC, boa tarde, amigos do Porta JC, 24 horas, alô, amigo do esporte, boa tarde, estamos chegando com mais de um belíssimo programa nessa quarta-feira, quarta-feira de muito futebol, muito futebol, teremos aí campeonato brasileiro Série A, campeonato brasileiro Copa do Brasil também, teremos final de semana recheado aí de Série B e Série A, as informações do futebol local e também as aquisições dos clubes em busca de reforços para a sequência do campeonato brasileiro Série A e também para a Copa do Brasil Libertadores da América, já já, aí algumas pesquisas feitas, informações novinhas chegando aí para os nossos internautas, amigos, amantes do esporte. Hoje em dia é muito especial, quarta-feira de futebol, a gente agradece a Deus por esse momento e também a alegria de estar aqui com os senhores, mais uma vez, vocês palhados nesse Brasil fora aí, um abraço já já também, a gente vai falar um pouquinho também aqui da Copa Eldorado de futebol em Baro de Grajaú, vamos falar também de Coriçabá e também de Princesa do Sul e ainda vamos falar também do campeonato piauiense Sub-20 que ontem movimentou na terça-feira com o jogo no Albertão e já já a gente passa os detalhes, tá gente? Então vamos com as informações aí, em nome de Unicesum A, a sua universidade em Floriana, com a responsabilidade do professor Marcos Aurelio e Magarone, está atendendo aí no Colégio Impacto, mas também você pode fazer sua universidade à distância, procure aí mais informações, aí no telefone aí do professor Magarone, 9912-3132, é fácil de encontrar, tá? Bruno Bocão Esporte, um golaço dentro e fora de campo, doutor João Pedro, nosso médico, nosso amigo, em nome também de São Jorge Sub, um mix de opções para você fazer suas compras ou curtir aquele momento de lazer, é um mix completo do shopping à churrascaria ao supermercado. Vamos também, em nome de Quaresma História, a beleza da mulher vai muito bem com Quaresma História e a sua moto fica bem cuidado com Quaresma Moto Peças, ligue 99987 2526. JF Construções Limitada e especializada em construções prediais em Brasília, mas está com o JC Esporte nesse momento. Lojas Vamol, informando aí, a hora certa já são meu dia e nove minutos e as informações do esporte chegando aí para você. Lojas Vamol, preço baixo, qualidade e bom atendimento e, além disso, vende tudo e final de mês especial está com muitas promoções, dividindo em até 12 vezes sem juros. Lojas Vamol, aí em frente ao Mercado Central, no centro da cidade. Vamos aí, meus amigos, vamos com as informações do nosso futebol, vamos falar aqui, aqui da Copa Eldorado de Futebol, que nesse final de semana tem três jogos e visando já a chegada da reta final para as quartas de final para saber quem vai para o mata-mata. Nós teremos aí, lá no campo da Raposa, em Barão de Grajaú, Atlético da Raposa e União, rodagem no sábado, dia 30. E ainda outro jogo no campo do Manuel Tereza. Teremos River Plate, River Plate, enfrentando o Atlético de Jatobá Ferrado. No domingo, dia 31, às 16 horas, no campo do Raspador, Juventude e São Paulo, a organização do Gilmar Silva, pagando a premiação. Legal, olha, imagine só, só o campeão levando aí seis mil reais. Olha só, uma bola para cada time participante e mais uma equipe para o campeão e vice-campeão, também uma equipe, fora os troféus, mais a premiação. Que coisa boa, viu? Legal. Então, gente, vamos falar agora, também aqui, do campeonato piauiense de futebol sub-20, que movimentou ontem à noite com o jogo. Jogo bom, mas muito bem estudado, jogo técnico e tático, mas não saiu gols. Não saiu gols. E terminou mesmo aí com o time do Oirense, precisando de uma vitória para já garantir sua classificação. Empatou com o Piauí. O Oirense, zero. Piauí também, zero. É um enxugarrado da capital piauiense contra o valente time do Oirense. Está formando aí uma grande equipe, já para usar esses meninos. Aproveitar aí no campeonato piauiense, na segunda divisão. Até porque o Oirense não caiu, né? Agora em 2022. Com o resultado, o time do Oirense precisa agora vencer, na última rodada, o Autos, nessa semana, no sábado, para se classificar para as semifinais. Ficou complicado, porque o time do Autos é um super time. Mas o time do Oirense não desiste e diz que vai buscar a sua classificação. Falando ainda, aí, do campeonato piauiense sub-20, nós temos aqui os jogos do final de semana e quais são os dias das semifinais e final. O campeonato piauiense marca para hoje Coriçabá, lá no Albertão, diante do Ferroviário, Panaíba e River. Às 16 horas tem Panaíba e River. Jogo de fundo hoje, Coriçabá e Ferroviário. Coriçabá encerrando a sua participação. Coriçabá fez treino ontem, viaja hoje, logo após o almoço, para a cidade de Teresina para enfrentar o Ferroviário, para ver se vai se despedir com uma vitória da competição. Já no sábado, teremos o fechamento da primeira fase. Tiradentes enfrenta o Piauí e o Oirense enfrenta o Autos. São os jogos do campeonato piauiense sub-20. As semifinais vão acontecer no dia 16 de agosto, no sábado. E a grande final será na quarta-feira, dia 10 de agosto, no estádio Albertão, em nossa capital. Desejar boa sorte para os quatro que chegarem, que vão buscar acesso para a Copinha, a Copa Júnior em São Paulo, e busca também uma vaga para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, desejar boa sorte para os meninos do sub-20. Então, estão aí as informações do nosso futebol. Já falando aí os destaques de hoje, o destaque de hoje, as informações de primeira, nós temos aqui Martim Benítez, aquele mesmo, o argentino que veio para o Vasco e com o Cano fizeram muito sucesso, embora o time do Vasco caiu para a segunda divisão, mas ele fez seu papel, desempenhou muito bem, como um camisa 10 de verdade. Mas já não se ouve muito bem lá no time do Grêmio. E agora, na aquisição, o Martim Benítez, agora é o novo jogador contratado do América Mineiro. O América Mineiro buscou essa contratação em busca de encontrar um homem para organizar ali o meio de campo para fazer aquela última bola chegar no ataque. Então, o Martim Benítez já vai se integrar aí com o seu novo companheiro, o novo elenco que é do América Mineiro, que está brigando ali para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ele está em uma luta ali constante na parte de baixo e quer um homem ali para a articulação para ver se sai dessa situação incômoda. Vagnelov, ele mesmo, aquele fazedor de gol, Corinthians, no Flamengo, tem uma grande ligação com o Flamengo, não sei nem se ele é flamenguista, né? Vagnelov agora já tem um novo clube, vários clubes aí. O Vagnelov com seus 30 anos está aí buscando já parar de jogar, já passando dos 30 aí. O Vagnelov é o mais novo contratado do Clube Esporte, né? O time do Esporte do Recife está aí contratando o Vagnelov e ele agora é atacante do esporte, viu? Olha aí, gente, onde foi que foi parar o Vagnelov? Ele gosta mesmo da camisa rubro-negra. Vagnelov é o novo jogador do esporte e logo, logo deve estar estreando aí no rubro-negro pernambucano. O Vasco em busca do seu treinador. E os investimentos têm sido altos e em bons nomes. Mas o nome mais cotado no momento é Renato Gaúcho. é também o argentino Juan Pablo Voivoda, o Aldair Hellman. Aldair Hellman, aquele que levou, quem foi estrechador do Fluminense, que levou o Adrielso para Dubai. Ele estava lá e fez a indicação, o Adrielso aprovou, mas o Adrielso não quis mais voltar para Dubai. Adrielso hoje, o filho de Barão de Grajau, o filho do Anizão, hoje é jogador do Botafogo. O Botafogo fez esse investimento altíssimo aí para manter aquela carência ali que o time vem entrando ali na parte defensiva. e o Adrielso já fez exames, já assinou o contrato e agora é jogador do Botafogo e deve estrear a qualquer momento na equipe Alvinegra, no fogão do Rio de Janeiro. Deseja, Adrielso aí, boa sorte. Ele que tem toda uma admiração do Aldair Hellman, que é um grande treinador, que levou ele lá para Dubai. ele já tinha a oportunidade de ter comandado o Adrielso na seleção brasileira, nos times de base, né? E também viu ele jogando quando o treinador do Fluminense já vinha observando ele no Esporte Recife. Então o investimento lá para Dubai foi certinho, o Adrielso aprovou, mas o Adrielso voltou, veio aqui visitar os familiares e agora jogador do Botafogo. Aldair Hellman é a maior aquisição do Vasco como treinador no momento. Se não der certo, está aguardando também a resposta do Renato Gaúcho e também do Argentino Juan.